Carinho Toda a equipe da TV Cidade Verde está envolvida na produção do especial de Natal que vai ser exibido amanhã às 7h30 da noite Cada detalhe está sendo cuidadosamente planejado para mexer com as emoções dos telespectadores numa grande homenagem às famílias piauienses Na plateia, pais, filhos, irmãos revelam os segredos da convivência em harmonia E as reportagens especiais mostram como o amor estreita os laços e como a união faz as famílias superarem a dor nos momentos difíceis Desde agosto, todo o piauí acompanha o sofrimento dessa família Agora você vai saber qual a expectativa de um homem para o primeiro Natal sem a única filha A mãe da estudante Fernanda Lages abre o coração Às vezes eu procuro sair e um aniversário, uma coisa ou outra para desocupar mais a mente Isso tem que dar certo Tem Você vai ver Raíssa, a menininha que mora na UTI de um hospital em visita da família para comemorar o Natal A mensagem de esperança é da dona Antônia, que não vê a mãe há 25 anos Hoje eu quero muito isso, muito mesmo eu quero E a imagem da volta por cima será o retorno de Amadeu Campos ao estúdio da TV Cidade Verde quatro meses após o acidente que o deixou sem o movimento das pernas A verdadeira festa em família vai estar completa com a alegria das atrações musicais No repertório, as tradicionais canções natalinas e claro, músicas que falam dos dissabores e das delícias no dia a dia de pais e filhos No dia 20 você pode esperar muita diversão, é confraternizar com a família No repertório, é confraternizar com a família No repertório, é confraternizar com a família No repertório, é confraternizar com a família